E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô numa conta diferente, porque hoje é aquele vídeo que vocês amam. É, abrindo o baú da TV dos Dragões na conta dos inscritos. Um nome bem grande, mas vamos tentar, vamos tentar. O Riot Kuk, que me emprestou a conta, Salve Riot, lá do Discord, emprestou a conta dessa vez e eu não lembro qual dragão ele me pediu, mano. Mas vamos tentar pegar o Zorpador, né? Já tem aqui duas estrelas. Pode ser legal pra ele, um vampiro, ou um heróico. Um heróico seria legal. Então vamos tentar tirar o melhor loot possível. Salve Riot, por ter emprestado a conta. E você que já tá assistindo agora, do começo, deixa aquele like e se inscreve aqui embaixo. Nós estamos na meta dos 20k, eu tô contando muito com a ajuda de vocês. Realmente tô contando. Então bora. Opa pessoal, eu vim aqui interromper o vídeo de vocês pra falar sobre uma coisa muito interessante. Vashop, revendedora de gemas no Dragon City. Então, quer comprar gemas e quer economizar? É com a Vashop. Precinho promocional, as mesmas gemas no Dragon City. Só que com preço muito abaixo. Então eu realmente indico o serviço deles pra vocês. Testar e aprovar na minha própria conta. E se você quiser fazer aquela compra gigantesca no Dragon City, é com a gente que você tem que falar. E agora, fica com o vídeo. Bora direto, bora direto. Porque o vídeo vai ser bem longo. E vamos lá. Aqui nós temos que abrir esse baúzinho. Tem algumas recompensas até que legais. É, as VIP Míticas eu acho que eu não quero tanto não. Mas o de vampiros e o heróico, o heróico é legal, a supremacia. Vamos ver, vamos ver o que eu tiro. E voa lá. Um. Dois. Três. Titã de gelo. Olha, o titã de gelo já não é ruim. Eu posso afirmar pra vocês que titã de gelo já não é ruim. De verdade. Então Riot, eu espero que você tenha gostado da sua recompensa. E salve, mano. Muito obrigado por prestar conta. E bora ver o próximo. E agora, pessoal, estamos aqui na conta da Yolanda. Yolanda é lá do servidor do Discord. E emprestou a conta para a gente poder abrir o baúzinho da TV dos Dragões também. E a conta dela até que tá muito boa, mano. Muito boa mesmo. Essa joia de ser a 4 estrelas tá incrível. Bora, joia de ser a 5 estrelas e vê se foquem. E ela vale muito a pena. Então, sem mais delongas, ela não especificou qual queria. E, nossa, ela tem um monte de coisa pra poder abrir aqui, né? Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Ok, ok. Mas vamos primeiro no baú dos Dragões. E depois eu vou dar uma de intrometido e vou abrir esse daqui também. Cara, olha, tem quase tudo, né? Nossa, Yolanda. O que houve aqui? Que sorte é essa? O que houve com a tua sorte? É muita sorte, né? Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos no TV dos Dragões e vamos ver o que que vem. A meta, a meta segue sendo a mesma. Vampiro, Titã e Heróico. Os VIP míticos são meio caidinhos, então pode ser opcional. Bora lá e vamos lá. Um, dois e três. Vampiro, orgulho... Nossa, nossa, nossa. Mano, o que que tá havendo? Eu tô dando sorte pro... Mano, eu tô dando sorte pros outros. Cara, isso é muito incomum, muito incomum mesmo. Mas tudo bem, tudo bem, já que estamos dando sorte. Vamos seguir. Yolanda, me perdoa realmente se não era pra mim abrir, mas eu vou acabar abrindo. Desculpa mesmo. E vamos ver o que que vem. Ok. Épico. Foi um pouco triste, foi um pouco triste. Vamos seguir aqui. Aqui é tranquilo, né? É certo que vai vir. E? Sem inspetor e 120 do outro. Tranquilo. Essas daqui são muitas, muitas mesmo. Então eu não vou abrir. Mas Yolanda, muito obrigado por me prestar conta. Se você não queria que eu abrisse, desculpa mesmo. E bora pro próximo. E agora, pessoal, toma aqui na conta do Kawan. Salve, Kawan. Muito obrigado por ter prestado a conta. E salve também Alpha Strikes BR. Olha a aliança dele, mano. Completando 20 todinho. Bem organizada aí, ó. 2 dias, 7.500. 3 dias, 11.250. Perfeito. E assim que toda aliança devia ser. Então, ele emprestou a conta pra abrir os baús. E bora que bora. Bora que bora, abrir os baús. Seguindo no mesmo raciocínio, eu ainda tô pedindo. Vampiro, Titã e Heróico. Esses três, qualquer um desses três. Tá perfeito. Perfeito de verdade. Então, vamos abrir. Tem mais baús pra abrir aqui na conta dele. Então, tranquilo demais. E bora. Mais um clique. Olho do caos. Olho do caos. É, olho do caos eu acho que não foi muito, muito bom, né, mano. Mas tranquilo, tranquilo, tranquilo. É um VIP mítico. Não dá pra reclamar. Ou até dá, né? Ou até dá. Ok, vamos abrir esses quatro aqui. Contos do dog e cã, a gente tira. E vamos lá. Cinco esferas coringa. Perfeito. Teve dois dragões. Tem vídeo dele cinco estrelas aqui no canal. Dá uma olhadinha depois. Ok, vamos pra mais um desse daqui. E vamos ver se a gente tira as cinquenta gemas. Ok, não tiramos. Mas é guerreiro e não desiste. Ok, e? Cinco gemas. E cinco gemas foi bem pouco, né, cara? Bem pouco de verdade. E a última. Vamos lá. E? Cinco gemas de novo. E a gente tira a cânica. Tiramos mais ou menos as vinte esferas dele. Suave. E agora... Opa! Quase que eu vou embora sem nem abrir. Vamos abrir esse daqui também. Detector de mentira. E vamos lá. Vamos ver quanto a gente tira. Ok, e? Cara, por que que só vem épico, mano? Que coisa chata. Que coisa chata de verdade. É isso daí, Kaon. Espero que você tenha gostado da sua recompensa. Tudo bem que não foi um vampiro. Não deu mais sorte dessa vez. Mas eu espero que esse dragão te ajude muito. Salve mais uma vez, Kaon. Muito obrigado por ter prestado a conta. E... Bora ver o próximo. E agora, pessoal. Estamos aqui na conta do David. Da minha aliança secundária, mano. O cara tá ficando monstro, mano. Essa aliança tá indo muito bem. Muito bem, de verdade. Na real, agora nós temos duas vagas. Mas conseguimos fechar todos os baús. Seis, tranquilo. Então, se você quiser, cola no grupo do WhatsApp. No Discord, fala comigo. Que eu te ponho o padrinho da aliança. Ok, tranquilo. Sem mais delongas. E bora lá. Aqui no David, provavelmente uma amaldiçoada. Que nem tem no baú. Esqueci que não tem amaldiçoada nesse baú. Tudo bem. Um ganancioso. Vamos ganancioso. Ou um titã. Um titã também seria bem legal. Mas... Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar. Vocês sabem o que eu não quero. Mas vocês sabem qual é a meta. E vamos lá. Um vampirinho. Um vampirinho ou um titã. Um heróico também. Um heróico seria muito maneiro. E agora, vamos... Rá. Moleque. Nossa, nossa, nossa. Vampiro orgulhoso. Cara, eu tirei vampiro orgulhoso a segunda vez nesse vídeo. Eu não sei qual vai ser a ordem que eu vou colocar no vídeo. Porque eu tô gravando em muitas contas. Mas veio um vampiro orgulhoso, mano. Cara. Mano, que doideira. Que doideira, que doideira. Vamos lá. Vamos pegar. E vamos até no perfil dele. Vê se ele já tem um vampiro orgulhoso. E se tiver, vai... Olha, ele já tem, mano. Primeira estrela? Oh, primeira estrela cantando. É isso daí, David. Eu espero que você tenha gostado da sua recompensa. E, mano. Aproveita seu orgulhoso. O orgulhoso é muito brabo. E... Bora pro próximo. E agora, pessoal. Estamos aqui na conta do Leonardo. E, mano. Essa conta aqui me surpreendeu um pouco. Primeiro. Esse titã puro 5 estrelas. Que ele tem que botar no 70. Mas ainda o titã puro 5 estrelas. Só isso já me surpreendeu muito. Muito pão de match também. Conta top, top demais. De verdade. E salve o Império do Brasil. Salve o Leonardo também. Mas não só isso. Agora olhando aqui, mano. O cara tem 6 mil joias. Cara, ele tem 6 mil joias. Não. Não só isso. É 186 milhões de comida. Mano. Cê é louco. Cê é, tipo. É a melhor conta que eu já entrei. É o plano de recurso, né? Cara, que conta é essa? Tá maluco. Maluco. Nossa. Nossa, 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 nossa. Cê tá muito top, mano. Cê tá muito top. Com certeza cê tá muito top. Eu não sei se você compra gemas ou não. Mas só de ter 6 mil você já tá muito top de verdade. Ok. Não vamos acabar vendo as joias. E vamos pro baú. Agora, seguindo o que nós estamos seguindo desde o começo do vídeo. Titãs, Vampiros e o Heróico. Vamos ver se eu tiro algum desses e vamos ver se dá bom ou não. Ok. 1, 2 e 3. Titã de gelo. Titãzinho de gelo, tranquilo. É um dos melhores titãs elementais, categoria 9, no caso, né? Que eu gosto e que eu acho bom. Eu acho ele muito incrível, de verdade. E um dos melhores titãs pra mim. Cara, você tá focando ali pelo que eu vi no titã de luz. Mas eu ainda tenho certeza que vai te fazer um bem danado esse dragão. E é isso daí. Salve, Leonardo. Muito obrigado por me prestar conta. E... Bora pra próxima. E agora, pessoal, eu tomo aqui na conta do Bruno. Mano, ele tem o Estrela do Desejo 60. Ele tem o Estrela do Desejo de 60, mano. Tomara que você consiga botar 5 estrelas, Bruno. Pra botar no 70 e ele raipar demais, demais. Que é um dragão incrível e lindo. Muito lindo, de verdade. Então, agora, vamos lá. Olha só, ele tem ganancioso e orgulhoso uma estrela. Então, qualquer um dos dois que vier vai ser incrível, incrível mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver se minha sorte tá favorável. Eu ajudo o Bruno dessa vez. Ok. E vamos lá. Seguindo, queremos vampiros. Esses dois. Um titã. Titã também seria legal. E o heróico. Vamos lá e vamos ver o que a sorte reserva pra ele. Ok. E? Voilá. É isso daí, Bruno. Vampiro orgulhoso 2 estrelas. E tomara que você consiga cada vez mais. Mano, realmente, raipou. Raipou muito, muito mesmo. Eu acabei de falar dele e veio. Eu acabei de falar dele e veio. Então, bora com esse orgulhoso daí, mano. Orgulhosa é incrível. Eu tenho certeza que você já sabe disso. Então, salve, Bruno. Muito obrigado por me prestar conta. E bora pro próximo. E agora, pessoal, estamos aqui na conta do Júnior Serafim. Sempre aparecendo nos vídeos. Sempre colaborando. E, mano, é aquilo. Ele tá focando no orgulhoso. E bora pedir orgulhoso. Só o orgulhoso não interessa. Talvez um colérico. E... Colérico eu acho que nem tem, né? Acho que não tem colérico. E um ganancioso seria maneiro. Um ganancioso seria legal. Que eu acho que ele já tem na conta secundária. E me passaria esferas assim. Então, bora lá. Vamos com energia positiva. E vamos ver o que que eu tiro. Mano, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que esse bala vai trolar. Nossa, cara. Eu tô sentindo que ele vai trolar. Eu já tô nervoso. Eu já tô suando aqui. Eu tô suando. Mas vamos lá. Vamos sem medo. E bora que Deluxe não me intimida. Ok? O baúzinho sorrindo. E... Dragão tirando. Eu falei que ele ia trolar, mano. Eu falei. Mas é um dragão muito lindo. Muito forte também. Ele é bem forte. Bem bonito. Então, caso você queira botar estrela nele. Você não vai se arrepender. É isso daí, Junior. Falando nisso, galera. Depois, quando eu for postar um vídeo de farm de ouro. Vai ser a conta dele que eu vou usar. E é isso daí. Bora pra próxima. E agora, pessoal. Estamos aqui na conta do David mais uma vez. Esse cara daqui que tem amaldiçoada três estrelas. Mas ele conseguiu sete amaldiçoada. Eu aposto. Ele nunca botou uma estrela nela com coringa. Toda vez que eu abro o baú na conta desse cara. Ele ganha amaldiçoada. Eu acho que eu abro o baú de comida. Ele ganha amaldiçoada. Incrível, incrível, incrível. Não é de brincadeiras à parte. Bora pra esse baú. E vamos ver se a gente dá sorte pra ele. Ganancioso é a bola da vez. Vamos ver se a gente consegue na conta dele. Porque, mano. Se existe um cara que tem sorte no Dragon City. É o David. Pelo amor de Deus. Que sorte. Esse maluco. Tem uma sorte surreal. E sai da caixinha. Ele sai totalmente. E além do que, mano. Que decoração bonita. Nossa, mano. Que decoração bonita. Você é louco. Olha isso. Mano, essa decoração daqui ficou muito. Mas muito top de verdade. Ok, ok, ok. Vamos parar de prestar atenção a esses detalhes. E vamos direto pro baú. Vamos ver. E agora, rezando pra um vampiro. Mano, um vampiro seria top demais. Top demais. Honra, sorte. Nossa. Nossa. Agora, como é que eu fico? Fiz uma introdução dessa pro cara. Pô, falhei. Beça. Meia beça. Tal, isso e aquilo. O maluco é muito brabo. E vem o TV dos Dragões. Mas, tem vídeo dele de 5 estrelas no canal. E vocês viram que ele é incrível. Mas é isso daí, David. Muito obrigado por prestar conta. Dessa vez não foi. Eu acho que sua sorte foi tirar folga nesse frio. E... Bora pro próximo. E agora, pessoal. Toma aqui na conta do zero. Pra poder abrir o baú também. E, mano. Ele já tem o orgulhoso. Já é uma bela indícia. Mais um orgulhoso. Ele já põe uma estrela. Então, vamos tentar hypar o orgulhoso na conta dele. E, mano. O continho no começo. Tá bem forte pra falar real. Ele já tá com um heróico e um vampiro. Então, show. Show de bola. Show de bola. Já tá muito hypado. Mas, vamos lá. Vamos lá. Ele completou. E vamos ver o que ele tira. Mano. Vampiro. Titã. Ou heróico. Só isso. Só isso importa. Ok, ok. E vamos. Um. Dois. E. Três. Cara, Fênix Real. Eu achei que eu não ia tirar isso nesse vídeo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Não vou ficar bolado. Não vou ficar bolado. E zero também não fica bolado. Nossa, cara. Eu acho que eu tive três azares nesse vídeo. Três só. Três. Três. Nossa. Nossa. Mas é isso daí, zero. Muito obrigado por ter emprestado a conta, mano. Mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. E. Bora pra próxima. E agora, pessoal. Estamos aqui na conta do Otávio. Ele pediu pra poder abrir o baú também. Otávio da Mythicos Brasil. Salve, Mythicos. O perfil dele é super da hora. E olha, mano. Ele tem o Titã como estrela. Titã. E também tem o Rogulhoso. Então, a gente já sabe o que a gente pode pedir. Vamos ver o que a gente pede aqui nesse baú. E o que vem. O baúzinho completo de 50 moedas. Vamos lá. Esse daqui de um é bem difícil de abrir. Porque é muita coisa. São 18 baús. Então, ficou um pouco impossível do vídeo. Mas vamos direto pro de 50. Vamos ver o que eu tiro. E aproveito sua recompensa. Um. Dois. E. Nossa. 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 É, Otávio. Me desculpa, mano. Me desculpa de verdade. Mas acabou que foi isso. Devido dos Dragões. Tem um vídeo aqui no canal da Eliana 5 Estrelas. E eu realmente espero que te dê um pouco de ânimo pra tentar upar ele. Vamos dar uma olhada pra cá. Ele não conseguiu nenhum detector de mentira. Ele tá muito igual a mim. Mas vamos ver o que eu pego aqui nesse primeiro. Só pra não perder a viagem. E. E a essência de troca. Eu não sei se ele quer a essência de troca. Mas a essência de troca é a melhor coisa do jogo, mano. Então. Vamos lá. Duas vezes a essência de troca. Conseguimos seis. E é isso daí, Otávio. Muito obrigado por me prestar a conta. E é isso daí. Vamos pro próximo. E agora, pessoal. Estamos aqui na conta do Gustavo Speed. Abriu o baú de cinquenta pontinhos na conta dele. E vamos lá, mano. Ele já tem aqui um orgulhoso com uma estrela. Também tem um titã de gelo ali. Que ele tá upando. Então vamos pedir esses dois, né? Vamos ver se a gente tira esses dois. E fica fácil. Vamos tentar. Energia positiva. Último da noite. Último da noite não. Acho que não vai ficar em último no vídeo, né? Mas vai ficar por aí. Vamos lá e vamos tentar. Ok, ok, ok. Baúzinho de cinquenta e bora lá. Ok. Um clique. Dois cliques. E três cliques. Orgulhoso. Mano, 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 mano. Tirei o orgulhoso. Mano, o último take que eu vou botar no vídeo daqui a pouco. Tô gravando e tirei o orgulhoso pra ele. É isso daí, mano. Por último. Corrido. Você deu muita sorte. E bora pra próxima. E agora, pessoal. Eu tomo aqui na conta do Arthur da Meliança pra finalizar o vídeo. E, mano, olha os dragões que o moleque tem. Você é louco, você é louco, você é louco. Mano, a conta do Arthur era melhor do que eu achava. Mano, mano, mano. Amaldiçoada. Seguindo na amaldiçoada. E falando nisso, é a primeira vez que eu vou usar esse termo, mas... Ele é fanboy da Nebulosa. Ô carinha que gosta da Nebulosa. Ô carinha pra gostar da Nebulosa. Então, se você tiver esferada Nebulosa, doi pra ele. Ele tá no meu grupo do WhatsApp. É só entrar lá. Chama o Arthur que ele vai aparecer. Ele tá sempre online. E pode trocar com você. Ok, ok, ok. Sem mais delongas, porque vai ser um pouco longo. E vamos lá no TV dos dragões. Aqui, vampiro, titã ou heróico. Vamos lá, vamos lá e vamos ver. Vampiro, titã ou heróico é a nossa meta. Dragão Kunku. Kunku. Eu não sei falar o nome desse dragão. É, cara. Talvez não for igual o que a gente tá pensando. Talvez a gente não conseguiu o que a gente tava querendo. Mas, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu acho que ele tá juntando pontos, não tá? Ih, ele tá juntando pontos não. Ah, tu. O que que tu fez pra estar com tão pouco ponto assim? Ah, já sei. Ah, seguiu esse caminho daqui. Caraca, tu também. Esperava mais de você, hein. Eu esperava realmente mais de você. Mas, de toda forma, a gente abriu o baú. E tentamos dar uma batalhada. É isso daí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Abri muitas contas de verdade. E agora eu tô exausto. Ficar trocando de conta é mais difícil do que vocês acham. E eu peço vocês que se inscrevam. A gente tá na minha atada de 20k. E cada inscrição conta muito. Eu fui. E eu peço vocês que se inscrevam. 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 O que é isso?